E aí, beleza? Niro aqui com mais uma localização de uma arma secreta aqui de Elden Ring. E a arma secreta de hoje fica em Nocron, a Cidade Eterna. E pra chegar aqui, tem alguns passos que tu precisa seguir. Primeiramente, cara, tu tem que derrotar o terrível Radan, que agora sofreu um nerf, mas ainda não é uma luta fácil. Derrotando ele, vai liberar aqui então uma espécie de meteoro, que vai cair em Lingrave e vai liberar a área de Nocron pra gente poder descer. Descendo aqui, a gente vai chegar então em Nocron, a Cidade Eterna. Após explorar um pouco aqui a área, tu vai chegar no boss chamado Lagrima Imitadora. E após derrotar ele, vai liberar essa ponte aqui pra nós. Então a gente segue por esse caminho. E eu vou mostrar uma localização de uma graça, que a partir dela a gente vai pra uma área secreta aqui de Nocron. Aqui escondidinho, nesse beco, temos essa graça e a partir dessa graça, que se chama Floresta Ancestral, a gente vai pra uma outra área secreta aqui dos telhados. Então é só seguir aqui. Lembrando que teu equipamento deve estar com carga no máximo média, porque se tiver carga pesada, tu não vai conseguir fazer os saltos como deve fazer. Não vai conseguir tão longe. E sempre correndo e pulando. Se tu só pular, teu salto não vai muito longe e tu certamente vai morrer no meio do caminho. Preparar pra uma batalha, que vai ter que enfrentar dois inimigos até que fortes ali embaixo. No meu nível aqui foi fácil de matar. Até porque eles estão sem armadura e dá sangramento. Mas, toma cuidado, velho. Matando os dois, a gente continua aqui o caminho. Tem muito item bom nessa área, tá? Então eu recomendo tu explorar toda ela. Mas nesse vídeo aqui eu vou mostrar a localização apenas da arma, né? Que é o item mais secreto dessa área. E também de bônus aqui a invocação da lagra imitadora. Tá? Bem dizendo no caminho. A gente vai descer pra essa janelinha aqui. E a arma vai estar bem naquele corpinho ali, ó. Bem na minha frente. Não vai estar aparecendo o item, porque eu já peguei aqui, né? Só tô fazendo uma demonstração de como chegar até lá de novo. E aqui na frente já vai estar o espírito da lagrima imitadora. Que era uma das melhores invocações do game até ele ser nerfado. Pra pegar ela, tem que colocar a chave de pedra aqui nas gárgulas. E derrotar aquele mobzinho ali. E no baú vai estar a invocação. O espírito da lagrima imitadora. Eu já peguei, mas eu só vou mostrar aqui. O mobzinho até que é forte, então tenta matar ele o mais rápido possível. Ele pode dropar aqui parte do set dele. Eu já peguei completo. E dentro do baú, tu vai pegar a invocação. Mas o principal que eu quero mostrar hoje é a arma, né? E ela tá aqui na entrada dessa janela que eu custei achar, mano. Pode parecer fácil, mas eu custei achar essa desgraça. Caindo por essa janelinha aqui. Aqui toma cuidado que vai ter um buraco. A gente vai ter que dar um salto. Isso não é morte certa. Dando um pequeno salto aqui. Matamos o mobzinho. E eu vou cortar pro momento que eu peguei a arma no vídeo original. É que eu tava em live. Consegui! Martelo do fluxo de Nox. Habilidade única. Forma fluida. Legal, já gostei. E essa aqui é a arma em questão. Ela é estilo uma massa, né? O combate dela é muito parecido. O de uma massa comum. Só porque ela tem uma habilidade única que aumenta o dano dela e o alcance. Consideravelmente, né? Aumenta o alcance dela aqui. Isso aqui ela aumenta apenas durante a habilidade única, né? Apenas durante o uso. Não fica assim, não é uma mudança de arma, né? Eu espero que tenham curtido aqui mais uma arma secreta do jogo. Então quem gostou não esquece de deixar aquele like e a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí O que é isso?